Em Turmalina, no Vale do Jequitionha, a Polícia Militar realizou uma mega operação em combate ao furto de madeira. 36 militares visitaram pontos pré-estabelecidos pela Operação Fecho. Foram apreendidos 125 metros cúbicos de lenha da espécie eucalipto. Dentro dos fornos dessa praça de carvão, foram retiradas 43 metros cúbicos do produto, pronto para ser ensacado. Veículos usados no transporte de arrasto da madeira também foram apreendidos. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, foi aplicada uma multa no valor de R$ 32 mil e R$ 739,85. Os autores fugiram com a chegada da polícia. Porém, eles foram identificados e serão intimados para depor na Delegacia de Polícia Civil.